Há seis anos, o Brasil ganhou uma legislação inovadora para combater a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha. Foram mais de 2 milhões e 700 mil atendimentos pelo Ligue 180. Hoje, mais uma campanha foi lançada para reduzir a violência contra as mulheres. A meta agora é melhorar as investigações e garantir a punição dos agressores. Mais de 329 mil casos registrados de violência contra a mulher. Desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, seis anos atrás, o Ligue 180 registra uma média de 2.150 casos por dia, principalmente de agressão física. Para mudar essa realidade, foi lançada hoje uma campanha em homenagem ao aniversário da Lei Maria da Penha. O objetivo é mobilizar a sociedade e o Poder Judiciário para promover o compromisso e a atitude contra a impunidade dos agressores. A violência só vai ser enfrentada quando nós mudarmos comportamento, quando nós conseguimos enxergar e quando cada cidadã brasileira tiver um compromisso e tomar uma atitude frente à violência contra a mulher. Além da campanha e da divulgação dos dados de balanço do Ligue 180, o governo federal também está promovendo em Brasília um encontro para fortalecer a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. Durante dois dias, cerca de 300 delegados e delegadas vão discutir medidas para implantar um sistema de investigação e de proteção mais eficiente. Não adianta só ter a delegacia. O registro e chegar isso até o Poder Judiciário é um anseio grande. Mas o que fazer com essa mulher para que ela se emancipe realmente e tenha condições de não mais permanecer nessa relação que para ela é muito tumultuosa. A promoção de ações integradas é a estratégia do governo federal para implantar essa rede de sustentabilidade e garantir que as mulheres tenham autonomia e coragem para denunciar. Criar e aperfeiçoar ou construir a rede de atendimento às mulheres em situação de violência que envolve a saúde pública, que envolve os hospitais, que envolve o sistema de serviço social, que envolve as delegacias, que envolve o juizado e envolve a sociedade como um todo. Criar e aperfeiçoar ou um todo.